Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir, e isso vocês não tenham dúvidas. Gente, eu abri esse vídeo bem rapidinho, pra conversar sobre uma das pessoas que a gente resenha aqui no canal, né? Aí eu pergunto pra ela, né? Dona Rica de Taubaté, que de Rica não tem nada, portiça de Taubaté. Você não é tão fodástica, você não é tão fodona, né? Porque você se acha fodástica. E por que que você foi pedir, né, pro pessoal lá desativar os comentários? Gente, quem não sabe, os comentários lá do podcast que ela participou, os carinhas lá tiraram os comentários, né? Tiraram o direito das pessoas comentarem. Sendo que, antes de eu fazer o vídeo, só tinha 10 comentários, né? E depois que a gente fez o vídeo, que eu fiz o vídeo no canal, mais de... tinha mais de 100 comentários lá. E a bonita, como só quer receber comentários positivos, ela não quer receber comentários negativos, né? A bonita do Jacó, o que que ela fez? Ela pediu pra desativarem, né? E aí, ela não disse que não liga pra haters? Hum, será que não? E por que que ela bloqueia as pessoas quando chamam ela de Rica de Taubaté, né, Gabi Magsã? Por que que as pessoas... por que que você bloqueia as pessoas? Por que que você é chamada de mentirosa? Lá no podcast, foi chamada de mentirosa sim, tá? Gente, ela foi chamada de mentirosa. Mas por que que ela foi chamada de mentirosa? Porque ela é mentirosa, ela é falsa, ela é dissimulada. Agora, ela inventou, gente, de mandar o gigolô privar o Instagram. É, privar o Instagram. Sendo que essa separação nunca existiu. Assim como a gravidez também nunca existiu. Mas os bobos estão aí, né? Pra bater palma pra você. É. E outra coisa, abaixa sua bola, que você não tá com essa bola toda não, tá? Viu, Rica de Taubaté, Portiça de Taubaté, Bunda de Pano de Taubaté. Você não está com essa bola toda. Não está e nunca esteve, né? Se acha o último biscoito do pacote. Mas é mais falso do que cédula de R$3,00. Cabelo falso. Bunda falsa. Peito falso. O que é mais, gente? Tudo é falso, nossa. Cílios falsos. Sobrancelha. Gente, tudo da mulher é falso, né? Tudo dela é falso. Assim como a personalidade dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa invejosa. Ela é uma pessoa que não sabe. Ela não tem identidade própria. Ela não sabe ser ela. Ela precisa estar se comparando a alguém. Sabe? É uma pessoa que não se aceita do jeito que ela é. É uma pessoa que ninguém quer ter ela por perto. Porque ela faz amizade com as pessoas. Aí depois ela começa a invejar. As pessoas começam a olhar quem realmente é ela, né? Porque, gente, eu vou dar só um... Falar só um negócio aqui. Ela é o tipo de gente que se ela tem uma amiga, a amiga compra alguma coisa, ela bota N e uns defeitos. Bota mil e uns defeitos. Sendo que tudo só é bom ela, quem é bonita é ela e blá, blá, blá. Sendo que ela é a cara do dono maracujá, né? A cara do dono maracujá. E cadê? Que ela mostrou alguma coisa sobre a gravidez? Aí depois fica dizendo lá no podcast que não é mentirosa. É mentirosa. Ela é doente, gente. Né? Me toma nica, né? Eu acho que é isso, gente. Porque eu perguntei às meninas... Ai, gente, é complicado. A mulher é doente. Ela é doente de mentir. Ela mente por tudo na vida dela. Mente por isso, mente pelaquilo. E o John John Wermare dela é a mesma coisa. E ela é tão fodástica que só arruma homem pra ela sustentar, né? Não tem coragem, não tem capacidade de encontrar homem de verdade. Só arruma, arrasta chinelo, né? Só arruma gente pra levar ela pra trás. Não pra levar ela pra frente. E ela gosta de homem capacho. Por isso que ela faz isso, né? Destruir o casamento da mãe dela. Por aí vocês podem ver a personalidade que é a rica de Taubaté. Que de rica não tem... É nada, né? Pois é isso, gente. Desejar pra vocês um ótimo finalzinho de domingo. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.